Esses dias eu vi você postando nas redes sociais um lance que eu fiquei muito curioso. Jogadores de futebol, por exemplo, que colocam água na boca ou água com alguma substância, não engolem, cospe aquilo e aquilo tem alguma estratégia nutricional, psicológica, fisiológica ou alguma coisa do tipo. É isso mesmo? Você consegue explicar um pouco mais pra gente? Que legal, isso é comum, esse gesto durante jogos, durante treinos, entre jogadores de futebol é mais frequente, por vermos, são televisionados os jogos. Esse ato de fazer o bochecho com algum líquido, ele pode ser eficiente dependendo do líquido e da concentração que for feito, do tempo de exposição, da necessidade que aquele atleta está naquele momento, como também pode não ser eficiente dependendo de qual for a composição que for escolhida. Só com água, bochechar e cuspir, a tendência é que a gente não tenha efeitos significativos de performance. Se você tem uma solução de carboidrato, numa quantidade aproximada de 6 a 10% de maltodextrina, para diluição em água, e bochechar por aproximadamente 6 a 10 segundos, antes de cuspir, a tendência é que você tenha uma melhora da performance, porque o bochechar uma solução com carboidrato vai gerar um estímulo no sistema nervoso central, que vai dar a sensação de que você está realmente repondo a energia, mesmo sem ter engolido. Claro que, se engolir, a tendência é que seja melhor ainda, em relação ao fornecimento de energia, porém, pode gerar um desconforto gastrointestinal no jogador, pela intensidade do exercício, e por isso que eles não engolem, só fazem o bochecho e cospem. Então, realmente, esse gesto de bochecho de carboidrato, se for com carboidrato, pode ajudar. E só para complementar a informação, foram testados bochechos com whey protein, para verificar se poderia trazer algum efeito ergogênico de melhora de desempenho, e não trouxe, foi testado com café também, um café coado, para verificar se há cafeína, teobromina, substâncias mais estimulantes presentes, mas também não foi confirmado só a solução com carboidrato. O que é interessante, agora, deixa eu te perguntar uma coisa, mais tecnicamente, para a gente conseguir entender, quem está em casa agora também, conseguir entender um pouco mais a respeito disso. Quando a pessoa só bochecha, por exemplo, aqui na boca, na língua, etc, e tal, nós já temos células o suficiente para conseguir absorver esse carboidrato, de alguma forma, e conseguir identificar isso, digerir de alguma forma. Você consegue explicar um pouco mais a respeito disso? Sim, não é a absorção, mas começa já sim essa digestão, e a principal é a sinalização do córtex neural, neural, em uma região específica, no sistema nervoso central, que vai gerar essa promoção de força e redução da percepção do esforço. É tipo aquele lance, por exemplo, quando alguns médicos recomendam, por exemplo, que você não engolir o comprimido, para você botar embaixo da língua, por exemplo. Seria mais ou menos a mesma coisa? Então, assim, na língua a gente já tem células o suficiente para conseguir absorver alguns nutrientes, etc, e tal. É o suficiente? Gente, se for debaixo da língua, a gente já tem uma liberação para a circulação que não é dependente da digestão, do processo de metabolização no fígado, digestão em todo o trato digestivo, mas seria um mecanismo um pouco diferente. O que acontece é que, propriamente, quando você tem esse gosto doce na boca, o seu cérebro entende que está recebendo uma energia através dessa sensação e consegue te dar uma condição de liberação de mais energia, mesmo não tendo a reposição. Caraca, que interessante. Então, assim, por exemplo, o que eu estou tentando traduzir aqui, de forma mais simples, talvez. A língua, por exemplo, a boca, não sei você que é mais especialista nisso, já consegue identificar, por exemplo, que há carboidrato disponível. Isso aí, com certeza. Sem o carinho limpo. A milase salivar, por exemplo, que é uma enzima que é liberada já na língua para começar a digestão do carboidrato, com destaque para o amido, no caso. O carboidrato, na verdade, é realmente digerido no estômago e no intestino, mas o lance começa já na boca. Já começa. Por isso que a mastigação faz parte disso, não só pela redução do tamanho do alimento, mas também pela liberação dessas enzimas que são mais ativadas com maior tempo de mastigação, por exemplo. Interessante. E isso já é popular no mundo todo, assim. Eu vi esses dias, por exemplo, um jogador aí tentando replicar uma foto que um outro cara fez aí e cuspiu para o alto, assim, e acabou cuspindo nele mesmo. Nem lembro o nome desse cara. Não sei se você chegou a ver bem isso. A galera começou, inclusive, até tirar sarro dele, que ele fez, acredito eu, esse lance, né? E aí um dos colegas dele fez, tipo, cuspiu para cima ao invés de sair para baixo. Mas ficou uma foto bem legal, assim, um spray show, assim. Imagina. E aí esse cara achava que estava contra o vento e jogou para frente, entendeu? Assim, o negócio caiu na cara dele, assim, de volta. Mas, enfim. Isso é muito popular já no futebol. É usado só no futebol? Você conhece outras modalidades? Não, é comum em ciclismo. Esportes de longa duração. E também momentos onde você não tem uma condição de reposição. Porque, assim, durante a atividade física, o intestino é o órgão que perde sangue para ele ser deslocado para o músculo que está recebendo, que está sendo ali ativado. Esse redeslocamento do sangue gera hipóxia no intestino. Ou seja, a gente não tem oxigênio e prejudica o funcionamento do intestino. Por isso que não é interessante comer durante o treino. E até mesmo o próximo, dependendo do que comer, tem que evitar. E aí, por isso que em exercícios de muita intensidade, altíssima intensidade, mesmo que sejam intervalados, intermitentes, como é um futebol, como é um handball, como é um basquete, é difícil você ingerir alguma coisa durante a partida, né? Aí o ideal é você, às vezes, fazer esse bochecho, que já vai dar uma performance superior a quem não faz, sem trazer qualquer risco de desconforto gastrointestinal.